Oi pessoal, eu preparei um treino super joia pra você. Eu sei que você vai gostar. Então já dá um joinha, porque eu sei que você vai amar o treino. Você vai trabalhar parte interna da coxa, bumbum, perna e abdômen num treino só, ok? Vem comigo que eu te mostro como. Se você tá procurando definir, deixar seu corpo lindo, você tem que fazer esse treino, tá? Então olha só, o primeiro exercício. Você vai fazer aqui, flexiona a perna, vai socar. Um, dois, com bastante força. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, três, quatro, ok? Esse vai ser o seu aquecimento. Vamos lá, o Mauro vai fazer um minuto junto com vocês. E eu vou falando, vou dando as dicas, vou aprimorando a técnica que você tem que fazer esse exercício. Atenção. Vamos começar. Começou! Isso. É importante você acelerar essa corridinha de lado. É uma corridinha na lateral. E colocar energia quando você der o choquinho, ok? Vamos lá, um minuto. Inspira pelo nariz. Agora, solta pela boca. Aê! Um minuto e você vai sentir que o seu batimento cardíaco vai acelerar, vai aumentar. Isso faz parte. Vai deixar o treino mais potente. E com uma intenção de emagrecimento junto. Porque você vai queimar. Atenção. Continue. 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 Mais um pouco. Tá no fim. Soca. Tá. Mais marcante. Deu. Respira 10 segundos. Você vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Tá. Tá. Explode. E volta. Pá. Pá. Aí. Beleza? Um minuto. Atenção. Vamos marcar. Agora. Prodômetro. Partiu. Aê! Partiu o exercício pra acelerar seu metabolismo e promover o emagrecimento corporal. Ah, mas no aquecimento, sim. Mas o exercício veloz. E emendando com o próximo. Com 10 segundos apenas de intervalo. Você vai conseguir acelerar o seu metabolismo. Olha pra frente. Um minuto. Aê! Tá ficando bom. Você faz a velocidade que você conseguir. Cada um vai ter um tempo. Uma velocidade diferente do outro. Descubra a tua. Deu. Respira. 10 segundos. Esse aqui, você vai agachar na sua medida. Eu preciso que você coloque o bumbum lá pra trás. E contra o abdômen. Atenção. Olha só. Vai pra lá. Voltou. Virou. Pra virar. Você vai ter que fazer um giro com o pé. Faca de tênis. Porque tem saltinho estranho. Mas olha. Pra virar. Meia ponta. Ó. Você vai virar. Ó. Tá? Não dá pra virar aqui, ó. Você tem que tirar o calcanhar. Tá? Atenção. Começou. Virou. Voltou. Vai. Virou. Voltou. Continue. Virou. Isso. Se concentra. É um agachamento. Capricha. Não desce muito o peito. Abre o peito. Ombres pra trás. Do lado, vai dois pequenininhos e volta. Vira na frente. Dois pequenininhos e volta. Você vai sentir muito o bumbum e pernas. Tá no fim. Atenção. Tô de olho no cronômetro. Não vou passar. Deu. Respira dez segundos. A mesma coisa do outro lado. Tá aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Subiu. Cinco. Seis. Sete. Oito. Voltou. Aê. Um minuto. Vamos lá. Atenção. Começou. Gente, o bumbum lá pra trás. Abre o peito. Ombros. Lá pra trás. Contrae seu abdômen. Isso. Não dobra a cabeça pra trás. Olha na sua mão. Isso. Melhorou. Isso. Eu não quero que você fique assim. Tá? A cabeça segue o ombro. Ok, gente? Corrige aí essa cárcia. Vai corrigindo, Mauro. Olha na mão. Isso. Ele ainda tá flexionando um pouquinho a cabeça. Corrige aí, tá? Olha o ombro. Deixou cair. Abre o peito, Mauro. Você também. Abre o peito. Ombros pra trás. Eu sei que cansa. Respira 10 segundos. Agora, gente, o exercício é o seguinte. Você vai fazer dois polichinelos. Subir uma perna, um joelho. Colocar no chão. Mais dois. E subir o outro. Caso você não posta com saltos, você vai fazer assim, ó. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Sobe. Aí a outra perna. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Sobe. É claro que você vai ter que treinar desse jeito pra você conseguir fazer o vídeo. Tá? Então, para e repete, ó. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Sobe. Aí. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Sobe. E continua. Ok? Minuto. Atenção. Começou. Quando você subir o joelho, contrai o seu abdômen. Como? Puxa o ombigo pro chão. Puxa o ombigo pra dentro. Errei, gente. Puxa o ombigo pra dentro. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Quando você saltar no colichinelo, salta com a ponta do pé. Não deixa o calcanhar alcançar o chão junto com a ponta do pé. Primeiro toque vai ser a ponta do seu pé. Ok? Um minuto. Vamos lá? Quer perder peso? Quer modelar o teu corpo? Faça esse treino. Deu. Deu. Respira. Dez segundos. Agora, gente, eu fiz até um X no chão e uma seta. Por quê? Ele vai começar o exercício aqui no X. Nessa posição, tá? Ele vai abrir, fazer força aqui, aqui, quatro vezes e voltar no X. E você também. Olha só. Abriu na diagonal posterior. Abriu na diagonal posterior. Um. Joga o peso para a perna direita. Voltou. Repete mais três vezes. Dois. Voltou. Voltou. Três. Voltou. Voltou. Quatro. Voltou. Agora, você vem para trás e faz o afundo com o tronco ligeiramente inclinado. Bem baixinho, bem pequenininho. Quatro repetições também. Vamos repetir. Vai no X. Acompanha o Mauro. Para cá. Um. A outra perna estendida. Essa flexionada. Joelho não pode passar a ponta do teu pé. Voltou. Dois. Volta. Já sai Mauro. Três. Dá continuidade ao exercício. Quatro. Isso. Agora, para trás. Um. Dois. Três. Quatro. Voltou. E começa. Um minuto com uma perna. Um minuto com a outra. Atenção. Preparou? Você está no agachamento. Começou. Joga o peso bem para cá. Isso. Estende bem a perna esquerda. E dobra. Flexiona a direita. Um. Dois. Três. Quatro. Voltou no X. Vai. Um. Isso. Voltou. De novo. Dois. Terceira vez. Quatro. Aí. Para trás. Um. Dois. Três. Quatro. Volta. De novo. Aí. Vamos embora. Para trás. Para trás agora. Trabalha glúteos. Trabalha a perna da frente. Isso. Vai. Estenda bem a perna esquerda nele. No caso, a perna esquerda. E dobra bem a perna que for. Para a lateral ou brinca. Respira. Dez segundos. Para fazer outra perna. Atenção. Preparou. Começou. Quatro. Vezes. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Agora para trás. Um. Dois. Três. Quatro. Voltou. Repete. Você vai sentir muito as suas pernas e o seu glúteo. Eu preciso que você deixe o joelho para trás. Isso. Da ponta do seu pé. E uma fuga. Foi. Vai. Vambora, gente. Vamos lá. Um minuto. Faça rápido. Eu estou de olho no cronômetro. Pode fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Vai. Deu. Respira. Dez segundos. Maravilha. Repete o primeiro exercício. Um minuto. Estou marcando. Atentado. Preparou? Começou. Mais devagar, Mauro. E com mais intensidade. Vocês também. Deixa a alergia, gente. Explodir. Tá? Vai. Dez mais no braço. Quando fizer isso aqui, ó. Contrai bem o seu abdômen. Um minuto. Um minuto. Vamos lá. Força. Mais um pouco. Faz melhor o deslocamento. Deu. Respira. Dez segundos. Agora, o outro lado. Atenção. Começou. Um. Dois. Um. Dois. Dá uma paradinha no dois. Um. Dois. Aê. Aê. Continue. É um minuto, viu, gente? Pra cada lado. Faz a explosão do braço. Vai. Tá indo bem. Tá no fim. Tá indo bem. Um pouco mais de tempo na explosão. Um. Dois. Deu. Respira. Dez segundos. Atenção. Começou. Virou. Voltou. Vai. Virou. Voltou. Continue. Virou. Isso. Se concentra. É um agachamento. Capricha. Não desce muito o peito. Abre o peito. Ombro pra trás. Do lado. Vai dois pequenininhos e volta. Vira na frente. Dois pequenininhos e volta. Você vai sentir muito o bumbum e pernas. Tá no fim. Atenção. Tô de olho no cronômetro. Não vou passar. Deu. Respira dez segundos. Vamos lá. Atenção. Começou. O bumbum lá pra trás. Abre o peito. Ombro. Lá pra trás. Contra o seu abdômen. Isso. Não dobra a cabeça pra trás. Olha na sua mão. Isso. Melhorou. Isso. Eu quero que você fique assim. Tá? A cabeça segue o ombro. Ok, gente? Corrija aí nessa casa. Vai corrigindo, Mauro. Olha na mão. Isso. Ele ainda tá flexionando um pouquinho a cabeça. Corrija aí, tá? Olha o ombro. Deixou cair. Abre o peito, Mauro. Você também. Abre o peito. Ombros pra trás. Eu sei que cansa. Respira dez segundos. Agora, dois bolichinelas. Sobe o joelho. Mais dois. Sobe o outro. Lembrando que você pode fazer isso aqui. Sem saltar. Tá? Atenção, um minuto. Começou. Esse é o treino cardio. Para você acelerar e realmente conseguir ficar 48 horas queimando gordura com o metabolismo acelerado. Quando subir o joelho. Quando subir o joelho, contrai seu abdômen. Olha pra frente. Expira pelo nariz. Solta pela boca. Caia na ponta do pé. Não coloca o calcanhar. Polichinela acelera muito. Polichinela acelera muito. Você vai sentir o coração na boca. Mais um pouco. Deu. Respira. Dez segundos. Agora, desloca na setinha. Isso. Diagonal posterior. Um, dois, três, quatro, para trás. Um, dois, três, quatro. E volta. Espeço. Um minuto. Começou. Você vai sentir bem a tua perna. Nesse movimento, olha. Isso. Um. Afunda. Dois. Que menino. Três. Ombro para trás. Quatro. Volta. Vai. Um. Dois. Não dobra a cabeça. Olha para o chão. Quatro. Cabeça dobrada. Vamos lá. Devagar. Vai. Um. Dois. Não dobra aqui, olha. Três. Quatro. Foi. Vai. Um. Não tocou com o chugueiro, porra, não sei o que está fazendo. É, para fazer direitinho. Para trás. Um. Dois. Três. Quatro. Voltou. Vai. Não dobra a cabeça. Deu. Respira. Dez segundos. Tentão. A outra perna. O outro lado. Mas respira. Se você precisar de um pouco mais de tempo, você aumenta para 20 segundos a pausa. Ok? Convidado? Já tem o meu joinha aqui? Dá joinha aí para nós. Você vai gostar muito dos treinos de manhã bem cedo. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se. Vai valer a pena. Vamos fazer o outro lado? Beleza. Atenção. Começou. Um. Volta. Com calma. Dois. Se você não conseguir fazer um minuto, faça um tempo menor. Faça 30 segundos. Eu não sei que estágio você está. Se você é iniciante ou intermediário. Se você for iniciante, faça 30 segundos. Dentro da perna. Aê. Para trás. Afundo. Um. Dois. Três. Quatro. Voltou. Vai. Isso. Melhorou a cabeça, viu Mauro? Melhorou. Ele está deixando a cabeça mais reta. Sem dobrar para trás. Tá? Ela segue o ombro. Você também vai melhorar conforme você for fazendo os treinos e repetindo os treinos. Deu. Respira. Dez segundos. Se você chegou até aqui, parabéns. Você vai sentir que conforme você for repetindo os treinos, você vai evoluindo. Você vai melhorando a sua performance. Não é só o seu corpo que muda. Muda a forma que você faz o exercício. E com ele, a sua saúde vai mudar para melhor. Com certeza. Se você não conseguir fazer o treino inteiro, faça a metade. Agora, alonga a cabeça. Puxa a cabeça, aliás. Alonga o pescoço. Para cá. Para lá. Vira para cá. Vira para lá. Respira. De novo. Enche o peito de ar. Solta com força. Você vai sentir um alívio bem grande. Ok? Gente, muito obrigada. Treine constantemente com a gente. E até o próximo treino. E até o próximo treino.